Malala Youssef Sai, a jovem ativista que foi baleada na cabeça no Paquistão, foi uma das sete pessoas galardoadas no Clinton Global Initiative. Recebeu das mãos da Rainha Rânia da Jordânia o prémio da Sociedade Civil, foi atribuído pelo trabalho em prol do acesso à educação universal, em especial para as raparigas.